Eu super recomendo fazer esse passeio. Fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica de como economizar nesse passeio. Ao invés de pagar 17, você vai pagar somente 5 libras. Consegue deitar? Vamos começar o nosso tour. Vamos ver tudo isso aí, olha. Dizem que é a Capela Cistina da Inglaterra, né? Vai aparecer um pouquinho aqui daqui a pouco. O pessoal chegando, olha lá. Ai, mas eu tenho uma foto ali, eu tenho uma foto ali. Eu vou mostrar depois. Aí aqui, eu nunca achei muito essas sacolinhas aqui, né? Não, né? 12 libras. Achei um pouco estranha. Tem uns caderninhos aqui, que devem ser algumas muitas libras. Ó, guarda-chuva. Essa bolsa. Assim, também não é muito a minha praia, né? Mas custa o quê? 12 libras. E essa bandeja aqui? Quanto custa essa bandeja? 20 libras. Nossa Senhora, e aí? Tá achando o quê? Barato ou caro? Me conta aí nos comentários. Tá, vamos ver aqui o preço disso, que eu sei que você vai querer ver. É... 14 libras. Mas é só um caderninho, ó. Tá vendo? Que folhinho branco. Só isso. Antes de começar o passeio, você pode descer e tomar um cafezinho ali no cantinho. Aí tem umas mesinhas aqui embaixo. Ou você pode dar uma olhada aqui nessa lojinha, que tem várias coisas legais. E o precinho também é diferente, tá, minha filha? Mas tudo bem. Mas são coisas que você não vai encontrar em qualquer lugar, né? Tipo, essa bolsa aqui, eu nunca vi. Talvez nas feirinhas lá da Portobello Road. Mas eu acho que é bem difícil de achar. Olha esse aqui. Olha o Nelson. Essa aqui é a caneca do Nelson. Da batalha lá de Trafalgar. R$ 1.805. Bonita, né? Caravela. 15 libras. Mas é diferente, né? É lindo. Onde que eu põe esse aqui? Aqui. Olha a canazinha. Ah, que gracinha. Que bem muito detalhada. Quanto custa? Esse. Ih, então é caro. Tem, ó, o patinho. Temos o patinho. Esse patinho vem de lá perto da Leicester Square. Tem um Reels no meu Instagram mostrando esse patinho. Muito legal isso aqui. Dá pra ver toda a Universidade de Granite. Nós estamos aqui do lado. Desse lado aqui. Bem na lateral daquele prédio ali. Bem na lateral. E eu estudei aqui. Ai, meu Deus. Que emoção. Vamos pegar o nosso áuzio aqui, ó. Pra dar a fitinha pra gente. Pegamos o nosso aqui, ó. Tradutor. Só não falar português. Chegamos. Aqui. O tudo vai começar por aqui. Ah. Olha. Você consegue ver os detalhes da pintura. Que lindo. E eu? Pra mim é uma emoção muito grande. Estar aqui. Eu tirei uma foto com a minha mãe. Bem ali. Naquela escada. Eu tô assim com o braço pra cima. Bem vitoriosa. Depois de me formar aqui nessa faculdade. Tirei uma foto bem ali. Ai, foi tão linda. Tão emocionante estar aqui. Porque foi muito bom. Eu me formei em marketing. Mas... Hoje em dia eu não trabalho na minha área, né? Eu tô em outra área. Mas isso aí eu faço outro vídeo pra falar sobre esse assunto. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Agora no tour, né? O cara falou assim. Fica de olho naquele pé ali, ó. Aí quando você tá aqui. Numa ponta. Salão, né? Você tá aqui na ponta do salão. Aí você tá olhando pro pé. Aí você vai andando. Passa pro outro lado. Que ele falou que o pé vai ficar virado pra você. Eu não sei se eu estou sendo assim... Influenciada pelo guia. Eu não tenho certeza se esse pé tá olhando pra mim, meu Deus. Eu pedi pra minha amiga fazer isso. Ela também achou que o pé não tá seguindo a gente. Eu não sei. Agora você, quando vier nesse passeio, você conta pra mim. Se esse pé te seguiu ou não. Essas crianças têm uma cara de... Um pouco assustadoras, né? Esse filme de terror. Ai, sei lá, cara. Esse olhar é bem, né? Um olhar bem vivo. Ah, esse aqui. Ah, essa criança à noite. Olha, isso pareceu isso na minha frente. Isso é correndo, hein? Ó, tô falando sério. E aquele ali? Aquele ali tá com a cara. Vou puxar a sua coberta à noite. Ai, sei lá, cara. Ó, isso aí não, hein? Mas eu achei tão fofo essas outras criancinhas aqui desse lado. Olha, que coisa mais fofinha, gente. Mas também... Esse olhar é um olhar meio estranho. Estranho. Não é? Ai, sei lá. Eu com medo das crianças. Tem cavimento, uma coisa dessa? Tem mais crianças ali em cima. Olha. São os anzinhos. São os anzinhos. Ah, é aqui nesse janelão. Tá falando provavelmente, tá vendo? Pra você não sentar, sabia que. Senão o povo aqui, as blogueiras, vão tudo montar aqui pra tirar foto. Ó. Você vê a parte de fora do prédio. Mas esse lugar é lindo. É lógico que eu não vou ficar contando toda a história, né? Porque você vai vir aqui e vai ouvir. Então, sem spoilers. Abaixo do spoiler do pé. Que eu contei, porque o guia mostrou. Mas caso você não tenha guia, né? Já tá sabendo pra ficar de olho no pé. Ah, mas eu gostei. Ai, achei tão linda essa pintura. Achei tudo muito bonito. Quando eu vim aqui, eu tava meio nervosa. Porque eu era minha formatura, né? Então, já viu? Vamos lá. A gente tá esperando o povo sair da frente. Pra gente tirar umas fotos. Porque, né? A gente é do time que vem fazer o tour. Escuta um pouco das histórias do lugar. Mas tira foto, né? Eu me arrependo, porque na minha formatura eu só tenho a foto que eu tirei aqui com a minha mãe. Não tem mais nenhuma foto. Olha, a Kenia tá tentando tirar foto. Eu tô aqui apertando. Isso que é vida da mulherada. A gente gosta de tirar foto. Apertei, hein? Apertei. Foi, foi, foi. Agora o povo saindo. Acho que nós já fizemos um book aqui dentro. A senhorinha passou. Tava morrendo de rir da gente sentada aqui. Vamos ver o que tem ali naquele cantinho. Eu não entrei ainda nessa sala. Vamos ver o que tem aqui. Tomara que não seja a saída. Porque eu não estou pronta pra ir embora. Não é. Ai, aquele leu Nelson. Sempre quis ver uma foto do Nelson. Gente, o Nelson. Até que ele era bonitinho, né? O gostoso não fica com o senhor, mas... Olha aqui. O Daniel vai ter que vir aqui, porque ele adora história. Então ele vai amar. Olha que bonito. Olha. A gente tem mania de botar a mão em tudo, né? Olha que lindo. Olha como o dia tá lindo. Hoje tá um dia bem diferente nessa Londres, né? Aqui é o Nelson. Essa estátua do Nelson tem numa coluna que fica lá em Trafalgar Square. Ele fica nessa coluna aí. Sempre que eu passo, eu falo Oi, Nelson. O meu gostoso, ele sabe disso. Bom dia. Bom dia. Gente, os homens gostavam de tirar foto e se mostrando a bunda, né? Que coisa. Ai, a quinta série que não sai de mim. Meu Deus do céu. Esses são os idiomas que a gente encontra aqui no áudio. Áudio Guide. Então vamos lá selecionar English. E começa por aqui. Ai, tá com uma musiquinha. Ele vai falando as paradas aqui. Que aqui a gente é dividida em três áreas. Ai, ele vai mostrando as três áreas. Ai, pra você poder ver melhor a imagem, você tem que dar um zoom na tela. Ai, cada sessão você consegue clicar e ouvir a história do lugar. E assistir também a entrevista com alguns espertos. Experts. É o povo que sabe tudo, né? Tá, fia? Vai, vamos começar aqui esse negócio. Ali é o Nelson Room. Nós entramos. Aquela entrada lá é a entrada do Nelson. Nós passamos por lá. Quero ver esse upper hole. Se você não gosta de spoiler, você já pula essa parte do vídeo. Porque eu vou mostrar quem é aquela senhora que está ali no meio com aquele homem estranho. Então você já pula. E tem spoiler agora nesse pequeno trecho do vídeo. O Ian, o marido dela. Não sei, ele é... Que estranho, hein? Que estranho. Ali é a parte que representa a Europa. Está com um cavalo branco. E vamos lá pra próxima. Vai, próxima. Aperta aqui, ó. África. É aquele ali. Está com um leão. Eija. Cadê a Eija? A Eija está ali. A Eija está ali. Está segurando um incenso. Calma o negócio. Esse negócio fala muito rápido. Vai, vai, vai. Ai, eu ainda estou olhando ali daquele lado. Olha, vou aproveitar e deitar aqui. Aí a gente deita. Olha. E já consegue assistir. Aqui, deitadinha. Olha que delícia. Tira o pé, né? Não bota o pé, não. Botei, mas não faça isso. Olha, se consegue ficar assistindo daqui, ali. Você não pode dormir, hein? Representando o escorpião é aquele ali. E o sagitário é aquele ali. Aquela ali é Mary. Queen Mary II. E ao lado dela é o William III. Olha essa parte aqui. Vocês gostaram? Estou gostando do passeio. Mas agora que vem o detalhe. Agora vem o detalhe. Fala, carioques. A dica. Aham. Você quer a dica? Que dia maravilhoso é esse? Deus falou assim, vou botar um sol lindo, maravilhoso, para você mostrar o Painted Hole, que é a capela cistina da Britânica, né? E você rever essa faculdade maravilhosa. Ai, eu sentava aqui, ó. Eu ficava sentada aqui, estudando, depois da aula. Eu tinha aula naquele prédio ali atrás. Ai. Muito feliz. Mas calma que eu vou falar. Quanto custou o ticket? Não, mas esse ticket tem um detalhezinho para você pagar somente 5 libras. Primeiro domingo de cada mês, o ticket sai por 5 libras, ao invés de 17 libras. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos essa dica marota, porque é muito bom visitar esse lugar lindo e maravilhoso, pagando somente 5 libras. Um beijo e até a próxima.